Boa tarde, seu Jair Ventura Filho, que prazer ouvi-lo mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É um momento de muita alegria e de muita preocupação pelo lado desse coronavírus, né? Eu tô em casa. Tá em casa, né, Jair? Tá em casa, sossegadinho, vai ficar durante um tempo longe da Marcele, que eu já ouvi dizer que é o grande amor da sua vida? É, justamente, ela é a minha paixão verdadeira. A Marcele é um pão que me alimenta de alegria e de felicidade. A Marcele é a filha do Admilson, um dos filhos do Jair, a netinha do Jairzinho, que eu já ouvi falar que é o xodó do Jairzinho, um dos xodós aí da família. Jairzinho, você tá há quanto tempo recluso em casa, sem sair de casa? Eu já tô cinco dias. E a movimentação aí no Rio de Janeiro, pelo que você vê aí pela janela? A maioria das pessoas estão, pela minha visibilidade, estão disciplinando. Aqui onde eu moro, poucas pessoas estão circulando. Você não vê uma movimentação como anteriormente era, de muita presença. Porque aqui onde eu moro, eu moro no Leme, o que acontece aqui, o Leme é recheado de condições sociais e culturais e da parte também da alimentação. Então, hoje, tô olhando aqui, quase não vi pessoas. Isso é muito bom, uma demonstração. Está existindo uma disciplina por parte da população. É isso, é isso, Jairzinho. Antes de eu passar a bola aqui pro Henrique Guilherme, pra Renata Saporito e pro Ivan Drago, a gente sabe que você jogou numa época de ouro do Botafogo. E o Botafogo, assim como o Santos do Pelé, como outros grandes times dos anos 60, viajava muito, né, excursionava muito. Inclusive, muitas vezes pra África, né, que já enfrentou algumas epidemias também muito sérias. Você lembra de alguma coisa parecida, de ter visto alguma coisa parecida com o que a gente tá vivendo em nível mundial hoje em algumas das suas andanças no exterior com o Botafogo nos anos 60, Jair? Não, não, não. Nessa época, o Santos e o Botafogo eram os dois clubes que mostravam o futebol brasileiro, porque que já eram bicampeões mundiais, entendeu? Mas não existia esse pânico, e o pânico que nós estamos vivenciando hoje. Inclusive, jogamos em diversos países da África, e correu tudo bem. Henrique Guilherme, que tanto acompanhou aí a carreira do Jairzinho, talvez não toda a carreira dele, né, Henricão, mas certamente uma parte importante. A sua pergunta aí pro grande furacão da Copa, que nos alegra de estar ao nosso lado hoje, pelo telefone, é claro, mas tabelando conosco nesse Papo de Crack 2ª edição. Barba? Olha, eu tenho quase que a idade do Jairzinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está por aí, é depois dos 70. E eu vi, sim, o Jair jogar e voar e se realizar e crescer no futebol num time que tinha o Garrincha. Ele foi um negócio espetacular. E a pergunta que eu faço pro Jair é exatamente em cima disso. Será que o futebol brasileiro vai voltar a ter a supremacia decorrente dos grandes jogadores que já teve, Jair? É, boa tarde a você. O que eu posso dizer, pelo meu conhecimento, minha visibilidade, do que está ocorrendo com o futebol brasileiro, fica difícil responder essa tua pergunta. Até porque quando eu jogava era difícil sair do Brasil, entendeu? Eu levei praticamente 30 anos pra sair do Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu já estava com 31 anos e quando o pessoal, você, especialmente na imprensa, já falava com o jogador, não tinha capacidade de atuar a partir dos seus 31 anos. Hoje, o que você vê é a exportação excessiva dos garotos. Mal surge um garoto hoje, vai todo mundo embora. Então, está escasseando o futebol brasileiro. E essa é uma das razões do porquê vai ser difícil nós voltarmos outra vez a ter uma seleção, principalmente com cinco, número 10, que todos jogavam dentro do futebol brasileiro. Então, essa é a grande dificuldade que o futebol brasileiro está vivendo. e hoje nós temos presentes jogadores de toda parte da América do Sul. Coisas que eram muito difíceis de existir na época em que eu atuava. Então, eu acho que a resposta que tem que dar pra você é o excesso de exportação do futebol brasileiro para toda parte do mundo. Ivan Drago, a sua pergunta para o furacão da Copa, o grande Jairzinho. Tudo bem, Jairzinho. Prazer em ouvi-lo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu filho, que agora tem uma trajetória como treinador no futebol brasileiro. Ou está criando mais essa trajetória, né? E é uma profissão muito difícil no futebol brasileiro. O que é que você tem conversado com ele? Se você tem dado alguma dica? Como é que você vê a situação dele hoje no futebol brasileiro, Jairzinho? Boa tarde a você também. Bom, tu sabe como é que é pai, né? O pai gosta muito de estar junto com o filho, de procurar ser útil pra ele. E temos de experiência. É que eu tenho as duas partes. Eu tenho experiência como jogador e tenho experiência como treinador. Mas nós dois temos um pacto de responsabilidade e de respeito. Eu deixo ele muito à vontade, até porque ele é muito capacitado. É um homem muito inteligente. Tem um linguagem muito forte, conhecedor de diversos idiomas, conhecedor também do futebol brasileiro e mundial. Até porque também jogou fora do Brasil. Então, a nossa liberdade, ela é simples e participante. Se ele tem alguma carência, alguma preocupação, ele me livra. Se ele não tem, ele fica à vontade, até porque ele tem muita capacidade, como eu falei já anteriormente, e tem tido sucesso onde está trabalhando. Renata Saporito, Jairzinho conosco. Jairzinho, uma honra falar com você por aqui, tudo bom? Pegando o gancho do Ivan Drago em relação ao assunto técnico, a gente sabe de toda a trajetória do Jorge Jesus, do sucesso dele em tão pouco tempo aqui no futebol brasileiro, né? Queria que você falasse como é que você vê tudo isso, o futebol brasileiro que a gente sabe, que sempre foi ofensivo, pra muita gente deixou de ser e agora voltou a ser. Você que jogou numa equipe totalmente equilibrada e ofensiva também, né? Olha só, o futebol ele tem essas alternâncias, né? E é o que está acontecendo agora dentro do futebol brasileiro. O Flamengo conseguiu, por intermédio da sua diretoria, ter um caixa muito forte e ter uma visão à frente dos outros clubes dentro do Brasil, entendeu? Que fez um cronograma, fez um planejamento e foi buscando dentro da visibilidade. da própria diretoria e com o avó do seu treinador de contratar jogadores que eles acham que no futebol brasileiro, no mundo, estão disponíveis com muita qualidade. E isso é o que está acontecendo, essa é a razão do que o Flamengo está alcançando esse sucesso dentro do futebol brasileiro e que leva até de experiência para todos os dirigentes dos outros clubes, que tem que também mexer no seu caixa para poder valorizar a qualidade do seu clube. Isso é o que o Flamengo está fazendo e está dando certo. qualidade em todo o setor, desde o goleiro até o seu jovem de frente. Então, isso só fortaleceu o Flamengo, fortaleceu o futebol carioca e o futebol brasileiro. E aí você vê hoje um Flamengo com jogadores de alta qualidade na reserva que você não vê nos outros clubes, não. Os clubes estão lutando para conseguir um jogador de ponta. Se você vê hoje, eu falo aqui no Rio, o Vasco está com problema econômico, o Flamengo tem problema econômico e o próprio Botafogo, quer dizer, são os clubes de ponta do futebol carioca que estão vivendo essa defasagem econômica e por isso não conseguem se atuar como o Flamengo está atuando. Muito bem, Jairzinho, voltando um pouquinho no tempo, a gente não pode deixar de aproveitar a sua experiência, o seu conhecimento e aquilo, sobretudo, que você viveu como um extraúrgico ordinário jogador de futebol e tudo aquilo que conquistou. Muitas vezes as pessoas discutem, falam sobre duas seleções espetaculares que o Brasil teve, provavelmente as duas melhores que o Brasil já teve, talvez as duas maiores seleções do mundo em todos os tempos, o Brasil de 58 e o Brasil de 70. Vários jogadores que você conheceu depois no Botafogo estavam na Copa de 58, você tinha de 13 para 14 anos, em 1958, deve ter acompanhado aquele título mundial, o inédito, o primeiro do Brasil e depois em 70 você foi um dos protagonistas. Dá para comparar as duas seleções? Dá para dizer a de 70 foi melhor, a de 58 foi melhor? Ou é muito difícil essa comparação entre esses dois times maravilhosos que em comum tinham o Camisa 10, o rei do futebol Pelé? Bom, o que eu posso dizer é que a geração de Nilton Santos, Garrincha e Didi, Quarentinha e Amarildo Zagalo, foi uma geração vitoriosa para o futebol brasileiro e mundial. Principalmente mundial porque nessa época o Botafogo saía fazendo a pré-temporada, discursionando e mostrando a qualidade do futebol brasileiro na América do Sul, na América Latina e na Europa e na Ásia, África e etc. Então, juntou-se justamente uma geração de jogadores de alto nível, como eu te coloquei. Mas o Botafogo também já vinha dentro da sua formulação, trabalhando nas divisões de base, onde surgiu Jair Ziz, surgiu Rogério, surgiu Arlindo, surgiu Otto, surgiu Roberto Miranda e etc. Então, isso é que era justamente um cronograma e um planejamento do próprio Botafogo e que você não vê hoje, porque não tem justamente uma sustentação tanto econômica como de planejamento. Então, a seleção de 70, você colocou, tem uma diferenciação para a seleção de 58, 62. Qual é a diferenciação? Em 70, todos nós, de ataque, éramos referência principal nos nossos respectivos clubes. A de 70 é a única seleção que botou cinco os números dez para jogar juntos. Você sabe quem é e o ouvinte sabe quem foram eles? Sim, claro. Um tal de Jairzinho, Pelé, Rivelino, Tostão e Gerson. Essa a gente tem que saber, Jairzinho. Parabéns a você. Então, isso é uma aula que nós temos que darmos para o futebol brasileiro e para os dirigentes brasileiros. hoje, como eu falei anteriormente, acho que foi logo na primeira pergunta, um garoto do juvenil já faz dois gols e já vai embora. E aí, como é que fica? Fica escasseando a formulação e o crescimento do futebol brasileiro. E por essa razão, aí nós temos que estarmos jogando com todos os companheiros de outros países sul-americanos. Eu nunca vi o Brasil tão invadido com jogadores sul-americanos como está agora. Se você olhar nos clubes, todos tem mais de dois jogadores sul-americanos. É verdade. Renata Saporito, para a gente encerrar com o Jairzinho, grande furacão da Copa, para quem está ligando o rádio. Nesse momento, a gente está com um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Terceiro maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, só atrás do Pelé e do Ronaldo, com nove gols em três Copas. O mesmo número de gols de outras duas lendas, Vavá e Ademir de Menezes. O grande Jairzinho com a gente, Renata. É uma pergunta rápida. Messi ou Cristiano Ronaldo, Jairzinho? Olha, querida, desculpa, eu sou o homem da técnica. Acho que eu já te respondi, né? O homem da técnica, então você fica com o Messi? Claro, porque você pegou o futebol, ele é exercido de qualidade técnica. A força é para servir justamente a dinâmica de jogar. E é o que o Ronaldo tem, muita força. E o Messi não precisa de força para jogar. É isso, é isso. Henricão, mais uma pergunta para a gente encerrar com o lendário Jairzinho? Não, desejar ao Jair felicidades e é sempre bom ouvi-lo. O Jair sempre é uma lição de futebol. E eu fico muito satisfeito, muito feliz, por ter sido um cara sempre muito atento naquilo que diz o Jair. Ele sabe o que fala, ele pensa o futebol de uma maneira que se ajusta a uma realidade que é deixada de lado, mas deveria servir de exemplo. Legal, Barba, legal. Jairzinho, muito bom mais uma vez falar contigo. Quando estiver em São Paulo, quando acabar esse problema todo, aí se Deus quiser, vai acabar nos próximos meses. Quando você puder retornar a São Paulo, quando estiver com o seu filho Admilson, que é uma grande figura também, ficaria muito feliz da gente voltar a almoçar. Aquele dia, o almoço foi... Aprendi muito com você, foi uma alegria muito grande para mim, inclusive para o meu pai, né? Que foi um momento muito bacana para nós dois poder conhecer. um dos grandes ídolos do meu pai e um ídolo meu também, que é você. Um abração muito forte para você, Jair. Obrigado a você por essa oportunidade e que vocês todos continuem tendo esse sucesso maravilhoso que vocês estão tendo. O público do Brasil todo atende a vocês por essa bela comunicação. Obrigado e até a próxima. Cinco horas mais dezenove minutos. Jair Ventura Filho, Jairzinho Furacão da Copa conversando conosco. Jair Ventura Filho, Jairzinho Furacão da Copa conversando conosco.